Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Os Mensageiros. Você lembra, nós já estudamos o livro Nosso Lar, 52 programas que estão disponíveis para você assisti-los. Agora você tem a obra que, na sequência, André Luiz escreveu através do médium Francisco Cândido Xavier, o livro Os Mensageiros, que no programa anterior nós já iniciamos, pôde nos informar sobre a introdução que Emmanuel faz a respeito desta obra. Hoje vamos ao primeiro capítulo, cujo título é Renovação. André Luiz começa, então, explicando o que ocorreu com ele, depois que ele começou a melhorar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Então, acompanhe o texto, o que André Luiz começa a nos contar. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento, felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, a casa dele, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita, nessa grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente, o coração. Mas agora, vendo-a, vendo a esposa, profundamente identificada com o segundo marido, não tinha outro recurso que procurar diferentes motivos de interesse. Com isso, vocês observam, já de início, que André Luiz viu rasgadas todas as suas ilusões. Os seus sonhos foram por água abaixo, imaginando-se dono das pessoas, imaginando-se aquele que iria continuar tomando conta da esposa como se a esposa fosse dele, dos filhos como se os filhos fossem dele. Ele viu tudo isso perder sentido. Então, isso levou-o a uma transformação, e essa transformação, naturalmente, doeu, como ele está contando. Doeu bastante, até que ele pudesse entender que ele não poderia ficar chorando sobre o leite derramado. A gente costuma dizer isso, não é? Preciso tomar uma outra atitude. E a força das coisas o empurrou para isso. Foi assim que, profundamente surpreendido, observei minha própria transformação no correr dos acontecimentos. Experimentava uma alegria muito grande, a alegria da descoberta de mim mesmo. Antes, eu vivia como um caramujo, segregado, isolado, na concha impermeável, aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Olha como André Luiz se compara. Ele era um caramujo, dentro dele próprio. O mundo tinha que ser aquele que ele criava, aquele que ele inventava. E ele rastejava no lodo, achando que ele era o dono do mundo, que ele era Deus. Antes, ele vivia assim. Agora, vamos ver como é que ele se sente. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, a maneira como se fosse o alvião pesado. Hum, alvião! Eu não gosto de ficar lendo o livro espírita, porque tem umas palavras estranhas, umas palavras difíceis. E aí a gente tem que ficar pulando as palavras. É. A leitura é muito enriquecedora, porque ela também nos permite o aprofundamento da cultura. Quando você está diante de uma palavra que você não está acostumado, vá ao dicionário. Eu separei, para este primeiro capítulo, pelo menos 18 palavras. 18 palavras, 18, que não são de uso comum e que enriquecem o seu vocabulário. Agora, esta palavra que ele usa aqui, alvião, é uma palavra que não é comum no nosso vocabulário. E se você imaginar, ah, é um erro, é um erro de faltou uma letra aqui, ou tem uma letra a mais. Alguns vão dizer que é avião, não é avião. Outros vão dizer, inclusive, como está em alguns livros que foram digitalizados, vão dizer que é aluvião e também não é aluvião. Você vai ver agora a imagem do que é o alvião. Olha aí, alvião existe e é esta ferramenta. É uma ferramenta de uso na agricultura ou na construção, em que uma ponta é a ponta da picareta, pontuda, robusta para quebrar e furar. E no lado oposto, é uma enxada, que ajuda a puxar. Então, isto é um alvião. É uma ferramenta usada pelas pessoas na construção ou na agricultura. Então, veja só. Ele era o quê? Ele se sentia um caramujo. Mas foi trabalhado pelo alvião pesado, cujos golpes de início eu não entenderam. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo do espírito ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, classifiquei meus adversários como se fossem benfeitores. Comecei a frequentar de novo a minha casa na terra, não mais como o senhor do círculo doméstico, mas como aquele que trabalha, um operário, que trabalha no bem-estar de todos, como se aquele lar fosse a oficina que a vida me designara. Não mais procurei na esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender. A mim, e eu a ela. Mas sim, procurei a irmã, a quem deveria auxiliar tanto quanto estivessem minhas forças. Renunciei a encarar o segundo marido como um intruso que modificara meus propósitos, para nele ver apenas o irmão que necessitava de ajuda das minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedades minha, e sim, companheiros muito queridos, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Vocês viram que tudo isso mudou muito André Luiz, a visão que ele tinha das pessoas com quem ele convivia. Nós vamos para o primeiro intervalo, e a seguir continuaremos a ver como André Luiz está falando da sua renovação no capítulo primeiro do livro Os Mensageiros. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje, o capítulo primeiro do livro Os Mensageiros, cujo título é Renovação. Estávamos vendo como André Luiz relata a sua transformação, motivada pela força das coisas. Ele não encontrou mais a esposa como mulher dele, encontrou um intruso na casa como o segundo marido, os filhos estavam totalmente afastados da sua memória, dos seus ensinos. Então, ele se viu obrigado a transformar-se. E essa dor produziu nele um benefício muito grande, como uma coisa que quebra a sua concha. Ele cita a palavra alvião como aquela ferramenta, parecida com a picareta que você já viu, batendo sobre ele e quebrando as suas ilusões, aquela casca debaixo da qual nós geralmente nos abrigamos. E depois que isso aconteceu, nós vamos ver André Luiz contar o que aconteceu com ele. Acompanhe o texto juntamente com a leitura. Compelido, forçado, obrigado a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava na minha alma, órfão dos afetos terrenos, e conformado com os desígnios, com as vontades, com os projetos superiores, que me haviam traçado um rumo diferente ao meu destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado eu vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Pouco a pouco eu conquistava a alegria de escutar a natureza, os seus ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigara generosamente, que era a cidade de nosso lar, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, me enchendo o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os portões resplandecentes. Até então, eu estivera em nosso lar como um hóspede doente em um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar os deslumbramentos e as maravilhas que ali existiam. A conversa espiritualizante tornara-se para mim indispensável. Era muito gratificante, quando no passado, antigamente, torturar a minha própria alma com as reminiscências, com as lembranças da Terra. Eu gostava das narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar de novo aos parentes do mundo, valendo-me desses laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos doentes nas câmaras de retificação pareciam-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me, saber, conhecer a procedência dos infelizes. Não perguntava das suas aventuras nas zonas mais baixas. Procurava irmãos necessitados. Desejava saber naquilo que eu poderia lhe ser útil. Então, vocês observam aqui que André Luiz foi se tornando diferente. Ele perdeu os encantos pelas coisas materiais. A dor o ensinou a ver o mundo de outro modo, a encarar as coisas por um outro prisma. E então agora ele se voltou para a natureza, para as belezas espirituais que preenchiam a sua mente. E se no começo do trabalho ele gostava de ficar se informando sobre o que cada um tinha feito de errado, para ele lembrar das coisas da vida dele, do parente dele, dos sofrimentos dele na terra, agora já não era mais importante para ele. Ele atendia as pessoas que chegavam nas câmaras de retificação e procurava fazer o melhor que podia por elas. Já não tinha aquela curiosidade que nós vimos lá em nosso lar, ele querendo saber e a senhora veio de longe, como é que foi o seu problema? Ele estava curioso. Agora não. Ele já sabia que todo mundo era um conjunto de lodo, de erro, de dor, que por mais diferente que fosse, era sempre a mesma coisa. Traiu, foi traído, matou, foi assassinado, roubou, ou foi roubado, guardou ódio. Todos tinham as mesmas problemáticas próprias do atraso. Então André Luiz já não tinha mais esse interesse. Aí, vendo que ele estava com essa situação assim acalmada, a enfermeira Narcisa, observando o seu estado e vendo como ele tinha se transformado, certo dia procurou, ou enquanto trabalhavam, e lhe disse, André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental, você vem modificando seus pensamentos. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos visitam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Olha a advertência da velhinha sábia. Você está mudando a sua mente. E nessas ocasiões, é um problema muito sério, porque você muda a mente, mas fica vulnerável às dores, às insatisfações, então busque o Evangelho de Jesus e medite sobre ele, diz Narcisa. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, disse ela. Após o abandono das suas criações caprichosas, das coisas que você trouxe da terra, mas reconheço que ao lado das rosas da alegria profunda, do júbilo, defrontando os novos caminhos que se abrem para a sua esperança, existem espinhos de tédio, de cansaço, de nojo, de abatimento, nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. olha só que coisa linda que a enfermeira fala para ele. Você esvaziou-se das coisas ruins da terra, você descobriu a beleza do mundo espiritual, mas você é uma taça que está iluminada por fora e vazia por dentro. É, no próximo bloco nós vamos ver como ela tinha razão e como isso se aplica a todos nós também, sobretudo aos trabalhadores que se tornam rotineiros na tarefa do Cristo na terra. Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. estamos voltando com o estudo do livro dos mensageiros do capítulo primeiro renovação. nós vimos que André Luiz é, vamos dizer assim, analisado com percuciência, com profundidade pela amiga Narcisa e ele se vê realmente despido naquilo que ele sente. Tinha perdido todos os afetos da terra conforme anteriormente ele assim sentia. Descobrir a beleza do mundo espiritual, mas estava vazio. Não poderia, diz ele, não poderia por mim próprio formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão, suprima alegria invadia-me o espírito ao lado de uma desmedida sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto das pesadas algemas, dos pesados grilhões, porém, não possuía mais o lar, a esposa, os filhos amados. Eu voltava frequentemente à minha casa, ao círculo doméstico, e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga Narcisa acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Ao ver as minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acrescentou, André, encha essa taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como este que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem mergulhe apenas em cálculos e em raciocínios, o evangelho de Jesus não lhe parece mais do que um depósito, um repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de você mesmo, como um instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha o seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Não fique esperando que ela chegue. Não fique lá parado lastimando que é sozinho. Ah, um dia eu vou ser feliz. Não. Você começou a perceber a alvorada? Caminhe para ela. Assim ela chega mais depressa. E então, disse Narcisa, conhecendo o meu temperamento de homem amante do serviço movimentado, ela disse, você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras onde eu também me preparo por minha vez considerando o futuro próximo que eu vou ter que reencarnar na carne. Eu pessoalmente não poderei acompanhá-lo, mas eu acredito que você deve aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação, um outro ministério de nosso lar. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar ajuda na terra nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Você, André, você poderia conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tento? Disse ela. E antes que eu pudesse lhe agradecer esse alvitre, essa sugestão valiosa, Narcisa foi chamado ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes daquelas que eu abrigar até então relativamente às minhas tarefas. Você vê, então, que ao terminarmos o primeiro capítulo, André Luiz nos relatou coisas interessantes. primeiro, que ele vivera na ilusão de um caramujo na colcha. Segundo, que ao desencarnar a dor funcionou como uma golpeadora dessas ilusões, dessa casca grossa, fazendo ele sair dela. Terceiro, que ao sair ele descobriu o mundo melhor, o mundo novo, as belezas da espiritualidade, da natureza, do sol, da luz, dos companheiros, da verdadeira amizade, mas ele perdeu aquilo que ele considerava precioso, aquele tipo de afeto, não tinha mais a esposa, que agora era de outro, não tinha a família, que agora também não o sentia, então, a coisa era tudo maravilhosa, mas ele estava vazio. Aí vem Narcisa, ele diz aquilo que nós precisamos ouvir, muitos trabalhadores espíritas convertem a alegria dos primeiros momentos em uma taça luminosa e vazia, depois que faz o trabalho transformar-se em rotina, depois que vai todo dia no centro espírita, depois que tem que dar prato de sopa todos os dias e lavar, e enxugar, e guardar, e limpar a panela, aquilo que no começo era uma alegria do serviço no bem, se transforma na rotina sem graça, então muitos fazem mecanicamente, muitos se esquecem de Jesus em cada prato que servem, e acham que é o trabalho muscular que é interessante, André Luiz estava vivendo isso e Narcisa lhe diz, quanto mais você se sentir vazio, mais você deve acercar-se do evangelho de Jesus e converter essas atitudes mecânicas ao contrário, em atitudes que dão sentido a esse evangelho, quando nós crescemos para Jesus, os ensinamentos de Jesus crescem para nós, e nós vamos ler o evangelho e vamos aprender conceitos que até então não faziam sentido, apenas intelectualmente nós liamos, apenas de uma maneira mecânica, nós nos prendíamos às coisas do Espírito no evangelho que nós conhecemos, quando você se torna um trabalhador entediado, um trabalhador mal humorado, alguém que levanta e fala, hoje é dia de eu ir lá cuidar de criança, hoje é dia de eu ir lá dar banho em velhinho, hoje, ai meu Deus, essa cama estava tão boa, é porque você não está fazendo como deve, é porque você achou que meia hora de trabalho assim na euforia compensaria o resto do tempo sem esforços diferentes deste de cinco minutos, não, é preciso descobrir em cada atitude a noção nobre do evangelho e amadurecer com isso, então, quando você está na tarefa do bem, recorde-se que este bem deve fazer bem a você, você deve levantar todo dia feliz, hoje é meu dia de ir trabalhar em tal lugar, hoje é o dia de eu visitar aquele doente do seu casebre, ai que bom, eu vou com a minha alegria, porque eu sei que Jesus sabe que aquela pessoa conta com o pouco que eu vou lhe dar, com o carinho que eu vou dizer a ele, que ele é importante para nós, isso tudo faz sentido quando a gente aprende com André Luiz que é preciso encher a taça, não basta apenas ser trabalhador braçal, é preciso amar o que se faz e o evangelho do Senhor dito aqui no capítulo primeiro de nosso lar nos ensinará isso, gostou? eu também gostei bastante, então espero você no próximo programa para o capítulo seguinte, o capítulo 2 quando André Luiz vai começar a destinar-se a um outro trabalho, tá bem? muito obrigado pela sua audiência e muita paz! Música A CIDADE NO BRASIL